Boku no Hero Episódio 64 ou o primeiro episódio da quarta temporada desse anime fantástico finalmente chegou e bem, é um filler e um resumo? Sim, mas é realmente bom. E antes de nos lançar no arco principal da história da quarta temporada, Boku no Hero Academia nos oferece a chance de nos reconectarmos aos nossos personagens favoritos da classe 1A da Yue. E nos apresenta um novo personagem que honestamente é bem encantador, o repórter Tokuda Taneu. Então qual o veredito do episódio 1 da quarta temporada de Boku no Hero? Quer saber todos os segredos? E aliás, a quarta parede foi quebrada e acho que Horikoshi está nesse episódio. Quer saber? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam. Muito bem, Boku no Hero. Episódio 1, quarta temporada, episódio 64. Um filler, sim, mas um filler muito interessante. Eu acho que a quarta parede foi quebrada nesse episódio e ninguém percebeu nada. Exatamente. Como é o primeiro episódio, ele reconta alguns trechos da temporada passada, o que é muito bom pra nos deixar situados. E além disso, adiciono algumas coisas bem interessantes. Então vou fazer um review completo aqui desde a abertura, falando um pouquinho do episódio, dos personagens e a possível quebra da quarta parede. Então bora lá, vamos falar de Boku no Hero 64. Vamos começar aqui falando da abertura, que tem uma sensação ali de futuro brilhante a caminho. A música se chama Polares, da banda Blue Encounter. E é um delicioso hino pop rock pra quem gosta. E ele define muito bem o tom aí, que combina com a animação focada nos personagens que aparecem nesta abertura. Há uma ênfase em todo o elenco da classe. Um A com o Bakugou tendo um bom destaque aí nestas cenas. Vemos algumas cenas de novos personagens, incluindo o grande vilão desta quarta temporada, o poderoso Overhaul. Depois que a opening termina, temos um flashback do melhor momento da terceira temporada. O grande confronto entre All Might e o idealizador da Liga dos Vilões, All for One. Com a excelente linha do United States of Smash, que pra mim é o ápice de tudo. Eu me arrepiei quando All Might utilizou esse golpe. Foi fenomenal, galera. E temos uma transição bem interessante pra trama principal deste episódio. Que é enviar um repórter freelancer, o Taneu, para os dormitórios da classe 1A. Para ver como os estudantes estão se saindo e como vivem as suas vidas na escola. E que talvez ele descubra secretamente quem é o sucessor de All Might. Então sim, é uma espécie de episódio filler. Mas uma coisa que temos que destacar, galera. Boku no Hero sempre se destacou entre outros animes do estilo shonen. Por ter episódios, feelers, que realmente não podem ser chamados de preenchimentos. Ou são episódios ruins. Em vez de serem apenas bobagens desnecessárias. São bem divertidas e genuinamente engraçadas. Elas acrescentam coisas bem interessantes quando tem pausas da série principal. Que nos permitem a chance de ver nossos personagens favoritos por outro ângulo. E finalmente eles adicionam dimensão e profundidade a todos eles. E eu sou bem chato quanto a filha. Eu já dropei boas séries, bons animes por conta disso. Mas em Boku no Hero as coisas são diferentes. E para aqueles que precisam de uma boa recapitulação do que havia acontecido. Esse episódio faz exatamente isso. Ela nos reintroduz aos 20 alunos da classe 1A. Todos os seus nomes, todos os seus poderes, os seus figurinos e personalidades. Um momento de destaque é quando o repórter percoe todos os nomes e peculiaridades de toda a classe. E obtemos um bom resumo da personalidade de Bakugou. Como ele grita enfaticamente ali para o cara morrer. O que diferencia Boku no Hero de outras séries. É que um personagem não pode ser simplesmente apresentado em cena. Sem ter um desenvolvimento. Isso é muito bom. O Tanel recebe toda uma história de fundo bem comovente. Bem como a sua clara motivação pessoal. Durante aquela conversa privada que ele tem com Midori. Esse é um dos aspectos mais interessantes de Boku no Hero Academia. Isso tanto no mangá quanto no anime. E eles podem se orgulhar de ter personagens e relacionamentos bem interessantes. Eu já disse antes, mas o Horikoshi sabe escrever diálogos como ninguém. Isso fora das batalhas. As falas beiram um bom drama e ele se daria muito bem escrevendo Slice of Life. Outra coisa que dá para destacar aqui. A gente pode dar uma olhada nessa peculiaridade do repórter. Que até pode ser idiota. Pode ser a mais boba que a gente viu até agora. Não em termos de uso prático. Mas em quão estranho e ridículo ela parece quando ele utiliza. Mas isso é toda parte de uma diversão. É isso que o anime tem que fazer. Ser divertido, excêntrico e bobo. De todas as maneiras, porém corretas. E a peculiaridade de Daniel ela parece verdadeira e muito bem encaixada aqui no contexto. Eu gosto como o poder dele fez ele praticamente ser destinado a ser um jornalista. Há uma pergunta bem interessante que sempre surge nesta série sobre as peculiaridades. Os poderes eles parecem se encaixar muito bem com a personalidade das pessoas que os possuem. Mas é porque as peculiaridades são afetadas por outras características inatas. Ou as pessoas se adaptam de acordo com a peculiaridade com as quais nascem. Shinso por exemplo tenta não deixar que a sua peculiaridade o domine. Mas temos outras peculiaridades que parecem se sobressair e andar de mão dadas com quem possui ela. Como por exemplo o Bakugou. Que seu poder e sua personalidade praticamente são casadas, são perfeitas um para o outro. Totalmente explosivos. Agora aqui a coisa fica interessante galera. O fato do repórter dizer que ele vai guardar a foto de Midoriya para que um dia ele possa escrever o seu livro contando toda a sua jornada como herói. Me fez pensar que talvez ele é a pessoa que Deku está narrando toda a história. Aliás se quebrarmos a quarta parede e se o repórter for o próprio Horikoshi. O mangá que você está lendo é o livro que ele escreveu sobre toda a jornada de Midoriya. Seria sensacional galera. Como você se sente sobre esse episódio? Deixe aqui nos comentários o que você achou da estrela dessa temporada. Pode resumir a sua expectativa. Você estava ansioso aí por um mergulho explosivo em ação? Ou ficou desapontado por começarmos com o filler? Principalmente porque não quer ver recapitulações do elenco principal. Mas como eu disse, Boku no Hero Academia faz as coisas com muito cuidado. É o anime que basicamente redefiniu sutilmente a fórmula shonen da atualidade. Isso é feito demorando para desenvolver seus personagens e manipulando magistralmente toda a sua ação com uma mistura de drama e muito humor. Próximo episódio as coisas vão esquentar. Overhaul tem um poder absurdo e esse arco vai ser um dos melhores de todos. Se quiser ler o mangá, ele começa a partir do capítulo 125. Mas o anime é muito bom. Vale a pena você acompanhar porque as coisas não são estendidas. Esse é o bom de temporadas. Não precisamos de fillers desnecessários nem prolongar cenas a mais. Então é isso galera. Foi um episódio que eu gostei bastante. Principalmente porque essa quebra da quarta parede faz a gente pensar realmente. Será que aquele repórter não era Horikoshi quando ele disse que escreveria um livro sobre Midori? E o Midori contando toda a sua jornada está narrando para ele. E o mangá que você está lendo seria esse livro de toda a jornada. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou fazer histórias de personagens. Vou acompanhar todo o anime. Mas se você gostou, like e deixa um review aqui embaixo. Me diz o que você achou. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui.